Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Helene Cardoso e quero desejar que todos sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu venho aqui, gente, mostrar essa super produção que eu fiz em quatro dias, tá? Eu produzi essas pecinhas aí em quatro dias e o Boni, como sempre, dando o ar da graça aqui no vídeo, né, Boni? Então, gente, eu quero mostrar pra vocês, uma por uma das peças, eu já mostrei dois desses jogos que eu já fiz e agora eu vim mostrar a finalização da encomenda da Jo, junto também com o joguinho que eu fiz de pronta entrega e também um brinde que eu vou dar pra minha amiga, um presentinho, né, um mimo pra Jo, porque eu gosto muito dela. Então, eu quero mostrar aqui pra vocês tudo que eu produzi nesses quatro dias aí, que foi esses jogos de banheiro e também vou mostrar o que eu vou dar de presente pra Jo e eu já fiz também mais algumas coisinhas ali que eu quero mostrar pra vocês que vai ser a continuação dos nossos próximos vídeos aí dessa saga aí dos jogos de banheiro, tá bom? Então, eu espero que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, onde eu vou falar o valor que eu cobrei neles, vou falar também, né, o peso do último jogo e mostrar o modelinho do último jogo também pra vocês. Então, é isso, gente, eu espero que vocês gostem de mais um vídeo aqui de vlog de produção. Quero pedir pra você que se você ainda não foi inscrito aqui no canal, que você se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante pra nós e também não se esqueça de ativar o sininho nas notificações todas, que assim que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai compartilhar com você. Também quero deixar aqui pra você o link do meu novo canal, que é só de passo a passo, tá bom? É lá onde eu ensino somente videoaulas de tapetes, flores e outras peças que eu estou pretendendo trazer aí mais pra frente pra vocês. Então, é isso, gente, eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá, resenha desses lindos jogos. Então, gente, eu tô muito feliz, né? Assim como eu disse pra vocês, eu fiz essa produção de jogos de banheiro em quatro dias. Então, olha aí, eu consegui fazer três jogos de banheiro em quatro dias de produção. Eu sei que tem meninas que fazem muito mais rápido que eu e também tem meninas que levam um pouco mais de tempo pra produzir essa quantidade de tapetes, assim como eu fiz aqui. Então, eu tô muito feliz porque, de toda forma, a minha semana foi muito produtiva. Esses quatro dias, pra mim, foi bem produtivo. E eu consegui aí, ó, finalizar, né, essa encomenda e fiz ainda o jogo de pronta entrega. E também, deixa eu já mostrar aqui pra vocês, antes de pesar o meu jogo, né, de banheiro, o último que ficou faltando eu mostrar pra vocês. Olha só, a minha sacolinha aqui, ó, eu já produzi vários squares. Tinha esses daqui que eu fiz, lembra, com as sobrinhas da hashtag meu ateliê. Eu fiz várias squarezinhas também, então, teve uns que eu completei a quantidade de square pra dar o número de jogos, do jogo, né? E também fiz mais square aqui, ó, fiz bastante, laranja, rosa. Então, em breve, eu vou fazer uma produção desses jogos de banheiro que eu achei super rápido de fazer e eu gostei muito. E eu, como disse, né, no último vídeo, eu estou fazendo uma promoção aí, onde eu estou fazendo no preço de atacado. A partir de dois jogos de banheiro, tá? Eu já vou fazer nesse valor aí de atacado que eu passei pra vocês no vídeo anterior. Porém, agora eu vou falar também o valor que ficou os dois jogos de banheiro e o valor que eu vou cobrar naquele dali que ficou um tamanho diferenciado, ficou um tamanho maior, tá bom? Então, é isso, eu vou colocar aqui pra pesar o meu tapetinhos aqui, esses três últimos que eu ainda não tinha pesado pra vocês. Se vocês quiserem saber, já tem vídeo desses tapetinhos também lá, aqui no canal, tá? Aquele foi o primeiro que eu fiz, eu fiz um vlog dele. Esse foi o segundo, já mostrando os dois prontos. Então, dele já tem também a resenha. E agora eu vou mostrar pra vocês esses três aqui, que foi os últimos que eu confeccionei. Então, vou estar pesando aqui pra vocês verem quanto que ficou pesando cada um deles e o valor do jogo completo. Olha aí, gente, já liguei aqui minha balança. Vou estar colocando aqui o tapete da pia, o primeiro pra estar pesando aqui junto com vocês, tá? Ó, o meu tapete da pia, não sei se vocês estão enxergando, ele tá com 288 gramas, tá? O tapete da pia, o tapete do pé do vaso, ficou com 240 gramas. E o tapete da tampa do vaso ficou com 270 gramas. Vamos pôr o jogo completinho aqui, pra gente ver quanto que o jogo completo ficou pesando. Olha aí, gente, 800 gramas certinho é o peso do meu jogo de banheiro, tá? Esse daqui, ele ficou um pouquinho mais pesado que o outro, porque eu acredito que eu usei um pouquinho mais de carreira nesse daqui, na parte do bico, ó. Se eu não me engano, foi com três e o outro ficou com duas. Então, ele ficou com 800 gramas, tá? Esse meu jogo completinho de banheiro. Agora, eu vou estar abrindo ele pra mostrar o modelinho que ele ficou. Vou abrir também os outros pra vocês verem. Já mostrei eles aqui no canal, mas vou abrir tudo junto, que eu acho que fica lindo. As linhas que eu usei pra estar confeccionando aqui o meu joguinho, foi o da Euro Roma Beige. Dois tons marrons, é, de marcas diferentes. Também usei o verde abacate. Usei a cor cru fio 8, tá? Talvez seja por isso que deu essa diferença de peso, porque tanto a cor cru, quanto a marrom, nesse joguinho aqui, são fio 8. Usei o marrom mesclado. Usei um verdinho mesclado aqui, ó. Muito bonitinho também, da Cisne, que eu acho muito macia essa linha. E usei também aquele vermelho mesclado ali, tá bom? Então, vou estar abrindo aqui os meus jogos e vou mostrar também a peça que eu vou dar de brinde, de presente, na verdade, pra minha amiga. E olha só, gente, como que ficou lindo essa encomenda aqui, né, de jogos de banheiro Mari. A única coisa que eu fiz foi mudanças de quantidade de carreira. A forma da redinha eu fiz pela videoaula da Jonasário, tá? Essa daqui eu fiz ela fechadinha, igualzinha ela ensina. E fiz também aquela de amarrar. Eu peguei o passo a passo pela aula da Jonasário. E o biquinho eu fiz diferente, tá? De um pro outro, pra dar um pouco de modificação aí nos modelos do tapete. Mas é a base do Mari, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, os dois joguinhos, né? Esse marronzinho aqui eu vou passar a medida pra vocês agora, pra vocês verem o tamanho também que ficou ele. E vamos começar, então, pela medida da tampa do vaso, tá? Do meu joguinho. Ele ficou com 55 cm de comprimento. Ele ficou com 42,5 cm, depois que eu coloquei a redinha, tá? Então, ele ficou com 42,5 cm de largura. E também, o do pé do vaso, ele ficou 56 cm de comprimento por 44 de largura. E o tapete da pia, ele ficou 55 cm de comprimento, ou perdão, 66 cm de comprimento por 45 de largura. Então, só pra recapitular aqui, o da pia ficou 66 por 45, o do pé do vaso ficou 56 por 44, e o da tampa do vaso ficou 55 por 42,5. Essa foi a medida que ficou esse meu joguinho de banheiro Mari, também, é, seguindo o padrão aí que a Jo pediu um pouco menor, é, o modelinho, tá bom? Então, olha só que lindo que ficou os tapetinhos dela, pronto. E aí, gente, como eu gosto muito da Jo, vou mandar também pra ela de presente aqui, esse tapetinho na cor, é, degradê de amarelo, porque eu sei que a Jo gosta de amarelo, né? Então, eu tinha aqui na minha pronta entrega, não tive tempo, né, conforme eu disse pra vocês, foi quatro dias pra confeccionar esse jogo. Então, eu não tive tempo pra fazer uma peça específica pra Jo, mas como eu sei que ela gosta de amarelo, eu tinha esse tapete aqui na minha pronta entrega e resolvi dar pra ela de presente. Eu espero que ela goste, é, que é de coração, né, com muito carinho que eu vou tá mandando pra ela esse tapete a mais. E como vocês viram nos últimos vídeos, eu fiz também o segundo jogo mar igualzinho a esse, só que a medida bem maior, né, que foi esse que eu errei, que era pra ter ficado nessas medidas aqui que eu passei pra vocês. E acabou que ficou maior aquele, e aquele joguinho eu vou tá vendendo por R$90,00 as três peças. E esses daqui eu fiz a R$75,00 cada jogo, tá? Então, os dois saíram a R$150,00 o joguinho de banheiro aí, os dois joguinhos de banheiro Mari, saiu a R$150,00 os dois jogos, tá, na promoção. E quem tiver interesse de adquirir esses joguinhos comigo, é só me chamar lá no direct do Instagram que a gente pode estar conversando, tá bom? Então, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, né, foi um vídeo aí mostrando a minha produção aí de quatro dias, né, foi uma boa produção, ainda fiz os squarezinhos, fiz bastante square, então, deu pra fazer bastante peças, né? No preço normal dá pra vocês venderem também esses joguinhos de R$80,00, R$90,00 até R$100,00, tá bom? Eu acredito que vale aí um joguinho nessa medida que eu passei pra vocês. Então, é isso, um grande beijos a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau!